Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Durante esta semana, a Secretaria de Obras de Arambaré iniciou as obras de reparos na ponte Maria Gomes que ligam o interior à área central do município. Conforme a administração, os reparos realizados na ponte que fica sobre a Rui Velhaco é devido a ponte estar há muito tempo sem receber melhorias do poder público. Atualmente, o trânsito permitido no local é para veículos de passeio e veículos com peso máximo de 1,5 tonelada.